Fala galera, eu sou o Ju e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, nós do canal fomos desafiados pelos nossos inscritos A fazer o desafio que tá viralizando na internet nesses últimos dias O Dele Alli Challenger A comemoração do gol do jogador Dele Alli do Tottenham E todo mundo tá fazendo essa comemoração Acompanha aí, ó, Anitta, Gigante Leo, Murilo Couto A galera do Fantástico tá fazendo, Luciano Huck, Pericles Até aquele psicopata da Copa entrou nessa onda Então, vamos fazer aqui o desafio, vamos cumprir esse desafio Se vocês quiserem que a gente continue realizando esses desafios Se inscreve aqui no canal, deixa seu like Curte aí, comenta, compartilha com todo mundo É de graça e ajuda o canal a crescer e trazer cada vez mais vídeos, galera Então, vamos pro desafio Polegar, indicador, faz uma bolinha Joga os três dedos pra baixo E vamos comemorar o gol, galera É isso aí Então, pra mostrar como é bem legal fazer esse desafio aí Que tá viralizando no Insta, no Twitter Vamos colocar aqui, ó Polegar O indicador Juntou os três dedos, jogou pra baixo Colocou aqui, ó É isso aí, galera Vamos comemorar agora junto com o Dele Alli E... é isso Desafio cumprido Você inscrito aqui no canal Já deixou seu like Já curtiu Já tá compartilhando com os amigos Pra fortalecer aqui O nosso canal A nossa família Beleza Valeu Muito obrigado Desafio cumprido Nosso primeiro desafio, galera Cumprido aí E muito obrigado Por ter visto o nosso vídeo Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau